Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra vez e que legal você aqui, muito bom, gostei. Olha, meu amigo, você desculpa sempre aí pela zoeira de carro, passa na rua, porque não tem jeito. Mas esse tipo de vídeo aqui, tem gente que fala, mas o que você ensinou aqui? Eu não, nem todos os vídeos, apesar da maioria dos meus vídeos ensinando as coisas, tem vídeo que é assim, igual esse. É pra incertidão, moça. Acabei de descer dois sacos de enturo que já tinha varrido há mais tempo. Agora eu aproveito, gente, essa é uma dica muito boa, hein? Aproveito que você tem que fazer numa ida e numa volta. Eu já tô subindo agora uma cerâmica que tá lá nesse apartamento que eu tô terminando. Eu sei que eu não vou usar e vou trazer aqui pra guardar. Eu já aprendei pra ver se. E sim, tudo isso é o material. Eu já tô subindo agora. 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 Eu já tô subindo agora.